Valeu aí, GG, OutSoul, AllSilent, AllKaiser, AllSocket, sempre bom ver uma corrida com ótimos comentários. Falando no Socket, inclusive eu tenho aqui uma doação de um real que ele chamou e aconteceu, porque a mensagem foi, prendo Doritos, tchu tchu, e pouco depois a race acabou. Então, brigadão. Pessoal, e aproveitando, falando em doação e incentivo, que o pessoal já tinha chamado antes, tem, que o Tso falou, uma certa race de Super Mario RPG Remake na sexta com um detalhe, esse é o primeiro jogo extra, então esse jogo extra também é um incentivo, e depende da doação de vocês. Para esse jogo acontecer, a gente precisa acumular, colocando esse jogo como incentivo, R$ 3.000. Então é sexta, tem tempo, mas precisamos doar, porque a gente quer ver isso acontecer, certo? E falando em incentivos já mais próximos de acontecer, tem o incentivo do Tug, da escolha do personagem, que está só R$ 231. Então, se acumular ao todo mais R$ 231 em doações, a gente bate esse incentivo, abre uma votaçãozinha, e aí vocês do chat que vão escolher com qual personagem o Tug vai ter que jogar. Vai ser o melhor para esse speedrun? Possivelmente não. Bom, vocês decidem. E também para essa run do Tug, ainda tem o de aumentar a dificuldade, que para essa já precisa ao todo de R$ 1.000 nesse incentivo, e falta ainda R$ 923. Então, se algo disso que eu falei interessou vocês, ou se vocês querem ver melhor, exclamação incentivos, tem a lista completa de incentivos lá, e aí, ao doar, exclamação doar, vocês colocam na mensagem que a sua doação está indo para tal incentivo. E aproveitando também, porque não pude falar antes, porque eu não vou interromper o pessoal explicando, comentando a RACE e tudo mais, mas a gente teve uma RACE do Luz Vick, e só aproveitar para relembrar quem chegou no meio da RACE e não entendeu o que estava acontecendo, o pessoal que acabou de chegar da RACE, porque isso daqui é a Brat. Aí vocês podem estar se perguntando, o que é a Brat? A Brat é um evento beneficente de speedrun bianual, que arrecada doações para instituições de caridade. A instituição beneficiada pela Brat Páscoa 2024 é Médicos Sem Fronteiras, ou, como muitas vezes chamamos, MSF. A Brat estará online e ao vivo desde o dia 24 até o dia 30 de março, e com algumas pausas para o soninho, claro, porque precisa, certo? A gente teve também um pré-show no dia 23 de um Pokémon fangame, e eventualmente vocês vão poder assistir tudo isso no YouTube, em outros lugares, então é só ficar esperto nas nossas redes sociais, exclamações sociais, para você ver. Tem o exclamação no YouTube, por exemplo, onde vocês vão poder ver os VODs eventualmente. E aí E aí E aí E aí Amém. 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 E aí, ruinei, valeu pela RAID. Pra quem tá chegando agora, somos a Brat, um evento bianual de Speedrun que arrecada doações para instituições de caridade. E nesse evento estamos ajudando a MSF. E agora a gente vai para uma entrevista com um dos runners que vai aparecer ainda hoje, mais pra tarde, na run de Sonic 1, The Hedgehog, que é o Sadusky. Então, produção, quando puder, só ir pra entrevista. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Tuka e estou aqui hoje com ninguém mais, ninguém menos do que Sadusky. E aí, gente, como é que vocês estão? O Sadusky, ele tem uma run muito legal no evento, mas a gente vai chegar lá. Eu queria fazer algumas perguntinhas antes sobre você. Você, como pessoa, Sadusky, eu sempre te considerei, assim, muito novinho na comunidade, assim, de idade também, mas enfim. E eu queria te fazer uma pergunta, então, nesse sentido, porque às vezes eu que só sou velha. Há quanto tempo você faz o Speedrun? Então, é engraçado, essa é uma pergunta muito boa. Eu, tecnicamente, faço Speedruns há 3, 4 anos, mas meu envolvimento com a comunidade só começou nesses últimos 2 anos. Eu decidi me conectar mais porque eu senti que era um espaço legal, era um espaço grande, era um espaço interessante de fazer parte. E foi uma ótima ideia eu começar a entrar e, tipo assim, eu pensei, ok, vou botar meu nome no jogo. Vou começar a aparecer nos lugares, vou começar a falar o que eu faço. E nesses 2 últimos anos que eu comecei a fazer conteúdo, foi quando eu comecei a treinar mais do que um jogo, porque durante anos eu treinei só um jogo, foi Mega Man Team 6. E aí, nesses últimos 2, eu comecei a correr Sonic, eu comecei a correr Mario, eu comecei a correr Resident Evil. E hoje em dia eu devo correr, acho que uns 10 mais jogos por aí. Eu tinha uma outra pergunta, mas acho que você meio que já respondeu, de qual foi o primeiro jogo que você correu. Eu imagino que seja Mega Man. É, então, meu primeiro jogo foi Mega Man Team 6. Foi, é um jogo interessante porque, na época quando eu comecei a correr ele, eu achei que a maioria das pessoas gostava dele. Mas, quanto mais tempo eu jogava, mais tempo eu começava a perceber que, não, ele era um jogo bem, bem controverso, no mínimo. Mas, eu comecei a correr ele por um motivo muito engraçado que é, eu nunca consegui zerar quando eu era pequeno. Então, quando eu descobri a run e eu vi que as pessoas ficavam invencíveis, matavam todos os boss com 2, 3 hits. E você jogava com zero, que é um dos meus personagens favoritos. A run inteira, eu falei, pô, por que não dá uma chance? E eu lembro que foi 4 anos atrás, mais ou menos, onde eu liguei a live, e aí eu comecei a grindar esse jogo. E foi uma experiência muito única. É muito diferente quando você não é um speedrunner e aí você começa a correr. E na época eu não conhecia ninguém. Então, eu tinha que, tipo, criar a coragem de fazer uma run. Que na primeira run que eu tive foi 3 horas pra terminar o jogo. E aí depois foi 1 hora, e aí depois começou a descer. E foi uma run divertida. Eu acho que foi um jogo muito especial pra mim. E sem ele, eu não estaria onde eu tô hoje. E, assim, eu fico até pensando, será que eu volto? Será que eu não volto? Ainda mais porque eu aposentei o Mega Man 6 na Brat. A minha última run, tecnicamente mesmo, eu fiz na Brat presencial. Foi ótimo, foi uma experiência muito única. Então, é, quem sabe ele me volte melhor, né? Ainda mais porque hoje eu sou top 13 no mundo. Quem sabe eu não pegue esse top 10 e leve pra casa. Quem sabe, né? E eu acho muito interessante descobrir por que as pessoas escolheram o primeiro jogo pra fazer speedrun. Pra mim é meio parecido. Não foi meu primeiro, mas meu segundo jogo também foi uma situação de, assim, Não consegui bater quando era criança, então agora eu vou ter a minha vingança, né? Agora eu vou conseguir bater. E você mencionou que você não era... Você fazia conteúdo antes de fazer conteúdo de speedrun, né? Então, há quanto tempo você faz conteúdo pra internet? E quando foi que você começou a adicionar conteúdo de speedrun mesmo na sua live? Então, essa é uma pergunta engraçada. Se você quer dizer quanto tempo eu envio vídeos pra internet, é, tipo, 10 anos. Tipo, muito tempo mesmo. Agora, quanto tempo eu faço conteúdo de verdade, onde eu, legítimamente, tô orgulhoso. Eu comecei a ter o meu primeiro passo pra, tipo, engajar e criar uma marca, Sadusk. Faz 4, vai fazer 5 anos, daqui a pouco. Basicamente, eu comecei com algo super simples. Eu comecei com Minecraft. Eu pensei em nada demais. Mas, ao longo do tempo, eu comecei a engajar com outras comunidades. Então, eu comecei com Minecraft. Depois eu fui pra jogos de luta. Eu comecei a gostar muito de jogos de luta. E gosto até hoje. E o primeiro contato com os speedruns foi 4 anos atrás. E aí, eu tentei, né? Acabei não ficando por muito tempo. Peguei um tempo legal, mas acabei não ficando por muito tempo. E aí, eu saí. E voltei a começar a jogar Dark Souls, Souls-like. Jogos de luta ainda continuei fazendo. Mas, foi quando eu... Dois anos atrás que eu comecei realmente a fazer speedruns. Que eu comecei a pensar, ok. O que eu posso tirar disso, né? O que eu posso fazer com isso? E aí, foi quando eu comecei a pensar, tipo assim. E se eu fizesse speedruns de um jeito que... As pessoas de fora possam entender. A galera fora da bolha. Porque eu sentia que muita gente gosta de speedruns. Mas muita gente não entende o que está acontecendo. Então, eu faço hoje em dia speedruns. Mas, casuais, né? Eu não tento pegar o Roadhackers. Não é meu objetivo. Eu faço challenges. Eu faço desafios. E tudo isso eu sempre tento com o foco em speedruns. Então, a gente vai falar sobre isso no futuro. Com a minha RunSonic, por exemplo. Mas, um dos grandes exemplos é ter um mod. Sabe? Alguma coisa que não tem board. Alguma coisa que não é oficial. E só aplicar as threads speedruns. Ou fazer coisas diferentes. E atrair a atenção das pessoas, sabe? Tipo, um ótimo exemplo é quando eu fiz GTA San Andreas Chaos Mod por Cent. Que o meu chat controlava um mod. Que podia acontecer qualquer coisa dentro do jogo. E aí, eu estava tentando só passar da primeira cidade. E, em vez de levar, tipo, uma hora e trinta minutos. Eu levei seis horas. Então, assim. É divertido. É interessante. A comunidade gosta. E eu acho que é maneiro. Eu acho que faz uma grande diferença. Com certeza. Eu acho que é muito bom para a comunidade. Quando vem alguém que inicialmente é criador de conteúdo. E entra para fazer speedrun fazendo conteúdo. E trazendo gente de fora. Eu acho que é algo que é muito importante. A gente tem muita gente que é speedrunner primeiro. Criador depois. Sim, sim. É, então. Eu acho que para realmente atrair pessoas de fora. Para assistirem, curtirem speedrun. Conhecerem. É sempre muito legal alguém que tem essa visão que você tem. Eu acho isso muito importante. E eu queria saber. Ainda nessa linha, né? De você introduzir conteúdo de speedrun na sua live. Você também falou que tem outros conteúdos, né? Você jogou Souls. Você teve o GTA Chaos Mod. Você teve jogo de luta. Eu quero saber como que é a aceitação da sua comunidade. Para esses conteúdos. Como que foi para a sua comunidade. Você começar a fazer conteúdo de speedrun. Eles aceitaram? Acharam legal? Teve resistência? O que você notou quando você fez essa... Começou a adicionar speedrun no seu conteúdo? É interessante falar sobre isso. Porque quando você é um streamer. Eu vou dizer pequeno. Bem pequeno mesmo. No meu caso. Uma coisa que acontece é que a comunidade é bem volátil. Vamos ter fases. Que você vai ter pessoas diferentes na sua live. Mas também vai ter pessoas que nunca vão sair da sua live. Que são pessoas muito próximas de você. Que entendem você. Que entendem seu conteúdo. E eu não poderia ter uma comunidade melhor que eu tenho hoje. A galera... Quando eu fiz a troca. Foi um momento que eu estava muito em dúvida do que eu queria fazer no meu conteúdo. Então quando eu dei a ideia de voltar para fazer speedruns. Meu melhor amigo, Miguel. Meu moderador. Meu irmão basicamente. Para a minha vida. Ele olhou para mim e falou. Cara, vamos agora. Nossa, que saudade eu estava de ver a fase do Midinion. Que tinha uma música que ele amava muito. E todo mundo que eu conversava falou. Mano, se é isso que você quer. Manda bala. Eu sei que você vai conseguir fazer ele ficar legal. Então tipo, no primeiro dia. Eu estava com uma média muito baixa. E no primeiro dia que eu fiz. A minha média foi lá em cima. Porque todo mundo viu que eu estava feliz. Todo mundo viu que eu estava querendo fazer algo diferente. Que eu estava realmente feliz. E a galera que saiu. Era aquela galera que você sabia. Que tipo assim. Se eu trocasse de jogo ela ia sair. Não tinha o que fazer. Mas a galera que ficou. Que acreditou em mim. E que não acompanhava speedrun. Ficou até hoje. Então tipo, eu tenho gente que nunca nem tocou. Numa speedrun. E nunca nem vai tocar. Mas toda vez que eu abro uma run. Eu faço uma maratona. Eu faço. Uma participação na Brat. Por exemplo. Está lá. Está batendo palma. Está feliz. Está acompanhando o progresso. Está me dando conselho. Tipo assim. Ô. Descanse um pouco. Hoje você já fez demais. Vamos fazer outra coisa. Então assim. A minha comunidade eu chamo de vizinhança. Eu sempre falo que a galera que segue o canal já é vizinho. Se você é inscrito ou não. Não importa. Você está pagando o aluguel. Seja fiado ou não. Então eu falo que a vizinhança. Ela é a comunidade. Mais incrível. Que eu podia ter feito. Que eu podia ter fomentado. E tipo assim. É com muita felicidade que eu digo que eu estou no melhor momento da minha vida. Na minha criação de conteúdo. Com a minha comunidade. Com o meu conteúdo. Então é. No começo deu medo. Sempre dá medo. Fazer uma mudança sempre dá medo. Mas. Eu fico feliz que eu fiz a mudança. Que hoje eu faço mais speedruns. E que eu estou muito feliz com isso. Nossa. É ótimo ouvir que você fez. Deu esse passo. E que deu certo. E que foi algo bom. E realmente a sua comunidade. Eu já fui host em Run Sua. E eu vi que o pessoal realmente aparece. Está lá para apoiar. É uma comunidade super positiva. E eu queria fazer uma pergunta então. De ainda coisas que você faz. Que você cria. Você faz o Fliperama do Sadusk. Né? O FDS. Eu queria saber. Isso. Da onde que veio a ideia de fazer esse evento. Qual que é o seu objetivo. Qual que é a sua visão para ele. Me fala sobre o Fliperama. Ok. O Fliperama ele é uma ideia interessante. Ele é uma ideia engraçada. Porque vamos lá. O porquê nasceu o Fliperama. É porque. Antes do Fliperama. Eu fazia uma vez por mês uma maratona. Que durava horas. Que apoiava muito o canal. Ajudava muito. Mas. Me desgastava muito. Eu ficava horas acordado. Eu digo. Trinta horas. Mais de. Tipo. Muitas horas. Até que chegou um dia. Numa certa maratona. Que. Eu levantei para ir no banheiro. E. Eu senti o mundo. Girando um pouco. Porque eu estava muito tempo acordado. E eu falei. Ok. Isso não é saudável. Isso não é legal. Isso está me fazendo mal. E. Com a minha idade sentiu também. Então. O que que eu fiz. Eu comecei. Fiz a mudança para o Speed Run. E aí eu comecei a pensar. O que que eu sou muito bom. Eu senti que eu era muito bom. Em apresentar eventos. Em conversar com a comunidade. Em falar com a rapaziada. E eu senti que faltava. Um certo. Domínio. De. Tipo assim. Para mim pessoalmente. Antes de eu conhecer a comunidade. Eu senti que faltava. Um espaço. Para a galera. Fazer Speed Runs. E se preparar. Para Brat. Por exemplo. Para poder treinar. Para poder estar em um lugar descontraído. Sem eu saber. Assim que eu pisei na comunidade. Percebi. Ah ok. Tem outros eventos. Era só o que eu tinha por fora. Mas. A ideia do Fliperama. Primeiramente. O porquê Fliperama do Sadusky. Ele começou com uma piada. O pessoal. Estava querendo falar. Ok. Vamos pensar num nome. Vamos pensar num nome. E aí. A gente pensou. É FDS. Que. Pode ser muitas coisas. Mas. Fim de semana. Pode ser. E aí. Eu falei. É. Pode ser fim de semana. E tal. E aí. Eu comecei a pensar. Não. Calma aí. Fliperama do Sadusky. Nossa. Calma. É um lugar. Que a gente pode ir. Para jogar vários jogos juntos. E conversar. E bater papo. Então. Aí. Começamos. E tipo assim. Com uma piada. Começou a se formar. Realmente. E. A primeira edição do Fliperama. Não era nem focada em Speed Runs. E jogos. E aí. Quando eu comecei a pensar. Ok. E se eu começar a trazer. Gente. Que quer fazer Speed Run. Mas não sabe fazer Speed Runs. Mas quer apresentar. E. Então. Tipo assim. A visão virou essa. A visão virou. O Fliperama. É um lugar. Para você. Que. Começou a fazer Speed Runs. No dia do evento. Você. Ligou o videogame. Você quer correr. Sonic. E você. Leva. Uma hora e meia. Para zerar Sonic 1. Mas o tempo recorde. É 20 minutos. Mas você leva uma hora e meia. Eu posso vir. Você pode. O evento. Ele abraça. Todo tipo de pessoa. Se você. Pegou o controle. Você zerou. Fazendo uma stretch. Zerando rápido. Fazendo uma coisa que você não faz normalmente. Para mim. Isso já é Speed Runs. Isso já é. Totalmente. Speed Runs. Por mais que. Não seja a Speed Runs mais rápida do mundo. Que não seja um World Record. Não importa. O objetivo. É fazer. As pessoas. Se sentirem acolhidas. E com o tempo. Eu comecei a trazer muita gente assim. Eu fico feliz em dizer que tem gente que. Em um mês. Que não fazia Speed Run. Queria participar do evento. Em um mês. Escolheu um jogo. Aprendeu a Run. E se apresentou. Então assim. Eu falei. Cara. É isso. É exatamente isso que eu quero. E quando eu fui para Brat. Eu falei. Antes de ir para Brat. Eu falei. Cara. Eu quero que meu evento seja. Uma. Um pré-Brat. Para você que queira ir na Brat. Se entender como é que é o evento. Como é que é fazer parte de um evento. Como é que é a organização. Como é que é. Estar ali na frente de gente. Né. E eu sei que a Brat. É tipo. Ligas maior. Em questão de tudo. É organização. Pessoas que estão assistindo. Mas. O. O Fliperama. Ele dá um. Um certo espaço de organização. Então a gente fala. Mostra a sua foto. É. Toma aqui um layout. Para você seguir. É. Toma aqui essas regras. Para você seguir. É. Quais são os seus pronomes. Para a pessoa se sentir confortável. Então. É. Essa é a visão. É dar um espaço. Seguro. Único. É. Importante. Para a galera. E. 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 E a parte mais diferente também. Do Fliperama. É que. Eu estou no evento todo. Comentando com você. Então. Se você se sentir confortável. E falar assim. Eu quero que o Sadushki venha na minha run. Para a gente bater um papo. Enquanto eu faço minha run. Porque eu não quero explicar. Tudo detalhadinho. Não. Eu só quero. Falar sobre. Sonic. Eu só quero falar sobre. Dark Souls. Eu só quero falar sobre Resident Evil. Enquanto eu faço minha run. Esse é o espaço. Eu. Eu estou lá. Eu estou lá no evento todo. Pronto para conversar com você. Às vezes um pouco mais cansado. Mas eu estou lá pronto. E preparado. Para sempre bater um papo. Então. É. O Fliperama. Nasceu de uma piada. Virou algo sério. E agora eu faço mensalmente. E eu posso dizer. Que a gente está indo para o nosso segundo ano. E. Nesse segundo ano. A gente tem. Ideias diferentes. Então. Nesse primeiro mês. Que passou. A gente fez normal. E no segundo mês. Se a gente fez. Faça a sua própria run. Então. Você podia entrar no evento. Você tinha que inventar uma run. Que não estava na board. Ou que estava na board. De categorias extras. Ou randomizers. Ou. O que você quisesse. Então. Apareceu urgente. É. Por exemplo. Sadushka. Eu vou zerar esse jogo aqui. Só passando dessa fase. Porque. Demora uma hora e meia. Mas a gente vai passar dessa fase. Ok. Eu falei. Ok. Vamos nessa. Sadushka. Eu quero zerar esse jogo. Só com esse boneco. E. Só fazendo isso aqui. Eu posso? Pode. Óbvio. E foi. Três dias de evento. Foi lindo. Foi incrível. E. Eu estou tentando fazer isso agora. Sempre com um tema diferentezinho. Para poder. Fazer com que a galera. Sinta assim. Diferente. Sabe. Sinta assim. Um pouco. Preparada para algo novo. Todo mês. Então. É. Esse segundo ano de Filiperama. Está sendo um pouco experimental. Mas está sendo. Bem divertido de fazer. Nossa. Eu. Acho. Pessoalmente. Que é muito importante. Ter ambientes assim. As pessoas sempre veem speedrun. Pensam. Nossa. É muito difícil. Olha os tempos. Que competitivo. Começar. É muito difícil. Então. É muito legal. Que as pessoas possam ter um ambiente. Em que. Não tem problema. Você está começando agora. Você pode vir aqui participar. Sabe. Todo mundo é bem-vindo. E todo mundo se sente confortável. Acho isso super. Super importante. Saduski. Esse é todo o tempo que a gente tinha para essa entrevista. Muito obrigada. Justo. 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 Muito obrigada. Eu. Um pouco. Não. Essa última pergunta do Filiperama. Você se animou. E. Eu acho muito legal. Porque dá para ver que você realmente gosta do seu projeto. Você realmente se importa. E é algo que te deixa animado de falar. Então. Sim. Sempre. Foi muito bom de te ouvir. E. Bom. Obrigado. Pessoal que está aí assistindo. Não saiam daí. Temos mais runs para vocês assistirem. Fiquem de olho. A insta dos que aqui tem run. Tem run de Sonic. Então. A gente se vê depois. Aproveitem a brate. E até mais. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Mas, se você está interessado no que a gente faz aqui e quer ficar mais por dentro, você pode seguir nossas redes sociais. Aí você vai ver as nossas atividades, eventos futuros. Então, se quiser entrar no Discord para ficar de olho em todos os anúncios, exclamação Discord. Aí a gente tem as nossas redes sociais, exclamação sociais, exclamação Twitter, exclamação Facebook, exclamação YouTube e exclamação TikTok. E você pode usar a hashtag BratHype para postar memes do evento e nós iremos compartilhar os nossos favoritos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. E a gente tem falado bastante dos incentivos, dos prêmios, então acho que é bom lembrar também dos nossos parceiros. Porque se vocês olharem no exclamação incentivos, lá tem a lista de todos os prêmios que vocês podem concorrer se doarem. E os prêmios foram ser divididos por nossos parceiros. Então temos a Cooler Master, que já é nossa parceira de longa data. A Cooler Master está de volta para a Brat Fáscoa 2024. Lá vocês encontram componentes periféricos e muito mais. Para mais informações, é só digitar exclamação CM no chat e entrar no Discord deles. Também temos a S-Buddy Polk, que estava prestigiando o evento durante a run de Zelda no Triforce Blitz. Que itens geek lindíssimo e de alta qualidade é com a Buddy. Seja Funko Pop, pelúcia, camiseta ou qualquer outro item. Ou qualquer outro item. Dê uma olhada na loja no Instagram. Opa, e acabei de ficar sabendo que estamos prontos para uma Maratona Speedrun, certo? Então temos que ir rápido em Sonic Pocket Adventure com o grande time Gabriel. Pode mudar! E estamos ao vivo! Opa, opa, estamos ao vivo! Oi, gente! Boa tarde aí! Espero que vocês estejam bem. Estão tendo uma boa tarde aí de quarta-feira. Metade do evento já passou. Mas o Sonic Fic. Hoje a gente tem bastante ação aí do Sonic, né? Tem... Primeiramente aí... Oi! Quem que não me conhece? Oi, eu sou o time Gabriel. Eu faço runs de jogos de Mega Drive em específico, mas... Eu me estendo aí um pouco a outros conteúdos da série aí em geral. Então... Já participei de vários eventos aqui da Brat, né? E hoje eu tô aqui trazendo um jogo do Sonic. E um jogo do Sonic de certa forma diferente, que é o Sonic the Hedgehog Pocket Adventure. Que ele é um jogo que saiu pro portátil da SNK, chamado Neo Geo Pocket Color. E... É um jogo bem desconhecido aí. É o primeiro jogo... Dá pra se considerar o primeiro jogo aí da... Do Sonic moderno, né? Apesar de ele usar aí os elementos do Sonic clássico. Ah... De plataforma. Mas ele é o primeiro jogo onde eles usam aí os renders, né? Os sprites aí. Do Sonic mais moderno, né? O Sonic aí que veio do Dreamcast pra frente. Né? Então... É um jogo bem legal. Um jogo bem curto. A categoria que a gente vai estar fazendo aqui é o N%. E... É isso. Sem muitas delongas. A gente vai explicando aí um pouco da Runcourt, a gente vai prosseguindo. Então... Vou começar aqui em 5... Pera aí só um momentinho. Deixa eu só desconectar aqui o controle, porque... Ele é meio suadinho. Então... Em 5... 4... 3... 2... 1... 4... Pronto. Então... Vocês vão ver aqui que... As fases são bem parecidas aí com o Sonic 2, né? Então... Tem aí a Nelsouth Island, mas ela parece muito. A Emerald Hill, né? E por aí vai. Então... Esse jogo ali é uma mistura... De várias fases do Sonic 2. Com... Pitadas aí da música do Sonic 3, né? Então... Vocês vão ver aí bastante da trilha sonora do Sonic 3 em 8-bits. Enquanto o cenário, né? As fases em si, ela é bem puxada aí pro Sonic 2. O Sonic aqui, ele se comporta igual o Sonic Clássico, né? Você tem o pulo. E você tem o Spin Dash. E aqui... Opa! Opa, 2. Aí, beleza? Aqui a gente tem o botão de pulo. E como nesse jogo, ele só tem dois botões. Os dois botões fazem a mesma coisa. Então a gente só tem o botão aí de pulo. E... Quando a gente tá correndo muito rápido, a gente pode dar um Spin Dash. Pra chegar mais rápido no nosso destino. E aqui, né? Já chegou no primeiro boss, é que é o Eggman. Aqui a gente vai fazer um esqueminha que é bem legal. Opa! Opa! Pera aí, vem cá. Aí, obrigado. Mas o esquema aqui é... Tá me batendo e rolando, né? Toda vez que a gente acertar o chão aqui... A gente quer dar um hitzinho nele. Acabou não indo muito bem, né? Acabei me rolando um pouquinho. Não tem problema. Mas a ideia é sempre bater e toda vez que a gente pega no chão... A gente dá uma pequena roladinha ali. Pra acertar ele duas vezes a cada turno. Né? Agora a gente vai pra... Secret Plant. Cujo nome já diz aí é a mistura aí da... Chemical Plant com a... Da Hydro City Zone, né? Que seria aí da... Do Sonic 3. Então... A gente tem aqui bastante plataforma... Sendo executada. Vem pra cá. Desce aqui o morrinho. E vai ter um pulão que a gente vai pegar a plataforma aqui de cima. Muito bem executado. E agora é só correr pro abraço. E vai dar um spin dashzinho. Tem que tomar cuidado que aqui é uma... Opa! Olha... Olha o perigo. Olha o perigo. Então se a gente errar o pulo ali, a gente morre. Então tem que tomar muito cuidado com o que é... Pra onde a gente tá pulando ali. Então vai ficar aquelas plataformas ali. Elas atrapalham demais. E agora aqui começa a brincadeira, né? Porque a 522 ela tem uma troca de caminhos. E isso buga o jogo. Porque a gente vai tá meio que saindo do terreno do jogo. Vocês vão entender melhor quando eu chegar aqui e fizer. Então eu vim aqui, vou preparar o terreno aqui. Então a gente vai vir nessa descida. Dar um spin dash completo. E você vê que a gente ultrapassou aí, né? As plataformas. O que a gente fez ali foi que a gente deu um spin dash completo tão rápido, né? E um pulo tão alto. Que a gente ganhou velocidade insuficiente pra poder quebrar o teto da fase. E quando a gente faz isso, o jogo meio que ignora toda a parede, né? Exceto aí as plataformas. Isso é perigoso porque... A gente erra. Um pinzinho ali a gente cai no precipício. Então é uma execução bem apertada de fazer. E deu pra fazer de primeiro, que é muito bom, né? Fazer essa execução de primeira é bem crucial. Pra definir uma run boa, de uma run ruim, por exemplo. E enquanto eu estava falando aí, a gente derrotou o Eggman na sua segunda parte. Na segunda boss fight. Todas as boss fight do Eggman aqui são 8 hits. Então podem ter certeza aí que não vai ter nenhum segredinho. Até mesmo fazendo a boss também a 8 hits. E agora a gente está na fase de cassino do jogo, né? Que é a Cosmic Cassino. Ela é um pouquinho complicada porque ela tem essas plataformas aqui a todo instante querendo me quebrar. E perder aí o momento da velocidade. Tudo bom. Nossa, muito bem executado aqui. A gente vai conseguir... A gente pegou esse flipper aqui, não tem problema. A gente pegou a rota de cima que é bem rápida e já finaliza a fase em 30 segundos, o que é ótimo. Então agora a gente vai para... Segundo ato, o segundo ato, né? Esse boss aqui que vai ter agora, ele é um dos piores bosses do jogo. Pra mim o segundo pior boss, né? Porque é uma manipulação bem específica que a gente vai ter que fazer com ele. E como vocês podem ver, né? É uma fase que ela lembra muito a Cassino Knight, né? Do Sonic 2. E com as musiquinhas aí dos bônus stages do Sonic 3. A gente vem aqui... Humilde... Dar um speeddashzinho. Aqui essa parte de cima é um pouco mais complicada porque tem uns pulos bem precisos que a gente vai estar fazendo. Opa! Caí no jackpot, eu não queria isso. Ah, eu não consegui um jackpot, droga. É, o problema é de pegar a rota de baixo que é um caminho totalmente desnecessário. Nossa, eu já peguei... Já fui pra DLC aqui. Calma aí, calmou, calmou, calmou. Aí, beleza. Toma, toma de boa. Então a gente já chegou aqui no boss fight. Eu vou me posicionar bem específico aqui no flipper. Opa! Não é isso. Meu Deus. É. Não foi do jeito que eu queria porque o flipper ele simplesmente... Ele tem uma hitbox bem bugada. E eu tomei dano do... Uau! Foi bom eu ter morrido aqui porque essa luta foi bem esquisita. Eu tomei um dano que eu tomei o dano da borda, cara. Isso nunca acontece. Então aqui a gente vai subir nesse flipper. Ok, não foi certo. Mas o que a gente queria fazer era pular pro lado contrário aqui, mas... É. Eu vou... Eu vou ficar focado aqui agora. Mas o que eu quero fazer é ir pra direita ali, né? O flipper ele tem que colocar... E aí E aí o alô 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 é vou falar porque só dá um opa tá voltando acho que a gente voltou oi oi cara o oi 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 oienta O Jobs que tá parecida está me bugando então eu peço desculpas aí eu tava com internet até tudo game over não era o que eu queria mas peça desculpa não era isso que eu gostaria de apresentar aqui ó obviamente o bs deu uma crachada aqui não dá uma crachada mas só e desconectou vai entender tudo bem vamos fazer a fase de novo aqui não tem problema eu tô com certeza mostrar melhor aí para vocês a e vamos voltar aqui e aí o problema aqui é bem mais tranquilo depois você só repetir aqui a rota de cima como se ele tivesse acertado de primeira então a vini aqui acertou aqui bonitinho olha só velho que eu queria fazer velho o abs que a gente carregou para dar sorte para a gente vai vir aqui vai pesar aqui no flipper e posicionar aqui e agora sim por é que o bs não queria não queria uma apresentação tão ruim né velho que ele queria que eu fiz essa fase direito é a verdade é essa né e agora se nossa e essa é essa cósmica que é que assim que eu quero apresentar né velho aí fica aqui no canto para disponar rapidinho o bode a gente fica a gente de pau nele da tela ele sai da tela rapidinho então esse foi a cósmica cima né apesar da dos problemas aí a segunda tentativa foi muito boa aqui ó agora vem para a corte que relics que é uma fase que lembra muita corte ruins aí né do sonic 2 com um pouco da marble garden e a gente vai vir aqui o meu dizinho pipipi papapopa rolou aqui aqui eu amo beleza legal eu peguei a rota de cima aí rolandinho o pindetezinho na moral eu tô correndo para abraço cara e agora a gente vai vir no segundo ato segundo ato tem um bote que é o favorito aí da galera quero ver vocês adivinharem quem que é a gente tem a fase que ela é bem complicada mas não tem esse começo aqui que a gente quer pegar velocidade o suficiente para passar para aqui por cima que a gente conseguiu ainda ainda muito bem então a primeira parte que bem executada e pegar o speed shoes aqui para ganhar bastante velocidade nossa música foi por cima grande demais cara música mvp e agora eu vou correr para o abraço e ir para boas site o que é o núcleos olha só que bonitinho esse sprite né a luta dele é um pouco complicada que ela envolve a energia bem pesado que a gente quer que ele faça esse tipo de ataque que ele deu ali né que é a planada dele depois que ele dá a planada dele a gente consegue acertar ele pela perna né o que faz essa luta ser bem mais rápido é só não quer que ele fique dando soco no ar só quer que ele voe ele voar para a gente ainda mais desse jeito que foi é muito bom então 54 segundos é uma ótima uma ótima tentativa inclusive e tá aí cara essa foi a 4 que o ruim aí na 4 que relics na real né para o jogo e aí vem o Eggman né em TV aí na luta né enganando o Knuckles como sempre né tadinho do Knuckles e aí né tá tudo de ajuda tudo desmoronando e o Knuckles para salvar a gente dá um ganchão que leva a gente até aí o avião do Tails né e agora vem aí uma fase que todo mundo odeia na speedrun que é a chance que é a pior fase do jogo e ó acabou a fase já é perda meu querido se você tiver algum anúncio você tem dois minutos para explicar aí porque é um outro crony de dois minutos e dois velho eu imaginei quando você tinha começado que era minha hora de brilhar eu sei que é sempre muito bom ainda mais nessas fases mas vamos lá eu acho que no primeiro lugar vamos lembrar de um de nossos parceiros a speedruns brasil que se você quiser conhecer mais da comunidade brasileira de speedrun dê uma olhada na srb que tem conteúdo speedrun lá toda semana é só digitar exclamação srb no chat para conhecer porque além disso tô meio sem trabalho aqui estamos sem doação não tem muita coisa para ler mas o que eu posso fazer é lembrar o pessoal dos nossos incentivos a próxima run é uma run do ld de star wars episode 1 um Jedi Power Battle para o play 1 e depois dessa run já vem o Sunset Riders que a gente tem dois incentivos um que é um incentivo geral então se ao todo a gente tiver mais 232 por volta reais a gente vai liberar a escolha de press do personagem para a run do tug para o chat então vocês vão poder fazer doar e ver com qual personagem então que vai jogar não importa aí se o personagem é bom ou não para esse speedrun é só vocês tem o poder de fazer o que vocês quiserem e tem também um outro de aumentar a dificuldade que é esse tem que doar especificamente para esse incentivo um total de mil reais e ainda falta 923 reais depois dessa run do tug sunset riders a gente vai ter bloodborne e essa tem também um incentivo que na verdade uma disputa e vocês podem escolher se o vulgar vai ter que salvar ou matar a boneca para quem joga o bloodborne tem uma boneca lá no início do jogo e em algum momento vai ter que possivelmente a gente ou salvar ou matar ela para doar exclamação do ar para ver os incentivos exclamação incentivos de volta para você ximinho aí é isso depois desse outro escuro a gente vai dar um soft reset aqui com a B start a razão para a gente fazer isso é por causa dessa fase aqui da aerobase ela tem um ciclo global na fase com as plataformas é por isso que a gente dá um soft reset aí como vocês puderam ver né que tem sistema de save então a gente pode tomar um game over aí suave e que a gente não vai ser prejudicado infelizmente ele tomou um fixo um vou esperar um pouquinho aqui não fazer melhor né eu vou fazer graça né agora Anyway acho que ah quem tá com a você como global e o nosso público o primeiro isso não é bem delicado assim com aquele pulo lá da uma imagem que qual aqui para fazer de primeira é muito difícil então faz ela de primeira agora foi bem foi bem legal e agora vai descendo aqui agora bem aqui naquela leva muito a o importante do sonho de dois né um pouquinho das músicas do até pegando o sonho de 3 e se eu coloquei ok pegou muito bem consegue vir aqui por cima ou será que conseguiu a que pecado nossa esse é um ciclo muito bom agora velho então basicamente a razão pela qual a gente reseta o jogo é por causa desse dessa plataforma aqui né e é global assim ela começa a iniciar a partir do reset né então até que não demorou muito e agora a gente vem aqui para a luta contra o metal Sonic é uma luta bem mais tranquila do que no Sonic 2 a gente vem aqui um pouquinho uma luta bem trivial né como a gente tem muita moeda a gente só fica trocando demais de busco ele e causa dano e aí velho a luta bem suave e com isso a gente conclui a quatro dois aí rapaziada e agora a gente vai para a última fase que é a gigante que o top é que ela é uma mistura aí da metrópolis com as que o brand Sonic 1 como as músicas aí do funk 3 então olha aqui olha que legal essa a junção aí da trilogia clássica do Sonic mas é uma fase que ela tem bastante perigo e tem muita execução um apertado aqui então eu tenho que cobrar minha meu reflexo ainda mais dá um spin dash curto aqui ok humilde opa não era isso aqui o que ele tem feito mas tudo bem ou nice cara essa foi uma boa a execução da gigante que o top é a um ela é bem difícil de fazer a gente pede aí cerca de seis segundos e agora a gente vai para a gigante que é Angel 2 aí minha fase favorita do jogo tem aí o Eggman com sua roupa já do Sonic moderno né eu gosto inclusive desses pratos é um dos pratos mais bonitos do Eggman e é outra fase com bastante plataforma aí com bastante sessão de plataforma e eu praticamente fui meter o louco e paguei o preço então voltamos aí está casero e fazer de novo aí tomada dois vou um pouco mais gentil aqui na fase e esperar aqui esperar para outra forma sair vou vou ser bonzinho e aí e aí e aí e aí e aí e eu acabei batendo acabei exagerando ali na dose não tem problema essa rolandinho aqui e aí e aí e da outra espinha 10 passa aqui por cima é uma coisa que eu não falei né esse jogo ele não foi feito pela Sonic Team tá gente apesar de ser um jogo do Sonic ele foi inteiramente feito pela SNK só tendo ali a supervisão do Yuji Naka né então apesar de ser um jogo aí do jogo do Sonic seu jogo da Sega quem fez foi inteiramente SNK e é um jogo muito bom né um jogo bem fluido um jogo bem bonito até não só na parte gráfica como na parte sonora também e aqui esse é o pior bode do jogo para mim ele é totalmente RNG por causa dessas bombas e ele taca na fase além disso a cada que ele tira oito segundos ele tira em cinco direções né vou ter que prestar um pouco mais atenção na no time ali na do do IGT é porque pode calhar disso aqui acontecer eu não quero que isso aconteça ele tá bom então vamos atacar a bombinha que a gente usa de plataforma para bater e acabar coincidindo aí com um dano não proposital e aí fora que o hitbox a hitbox essa bomba ela é também bem suado não só a hitbox mas como os inputs também ficou bem complicados de fazer mas tá aí a penúltimo boss feito agora a gente vai para a última voz parte do jogo que é na fase da Leste Utopia e só oito hits mais oito hits e aí a gente finaliza o jogo e a cara o jogo é generoso dá bastante anel aqui para a gente vai ficar bem aqui nessa posição e o único ataque que a gente não quer que ele deu ataque que ele agarra e a gente porque ele ignorar em frames o ok e esse ataque aqui ó e não você você eu vou na boa aqui não não vou não vou super estimar e tá aí o tempo é quando a gente dá o último hit aqui no tempo é quando ele for sair aqui então prepara aí para o tempo e tempo o que a gente vê cara uma bola né e deu para fazer pelo menos os inscritos aí de primeiro aí é bem curtinha não sei quanto foi o tempo da ter sido na casa dos 17 porque teve essa queda aí do do bs inclusive peço desculpas o bs ele tá meio esquisito desde ontem então esse drop não foi uma queda de internet não foi nada foi o bs estranhamente travando e ferrando a apresentação aí mas foi e cara foi legal aí foi bem legal apresentar esse jogo para o evento né eu aprendi esse jogo aí para um torneio que teve lá fora né que foi um torneio organizado pelo joibabe e e foi uma galera da surpresa aprender esse jogo então bem legal e poder trazer aí para vocês a quem quiser aprender o jogo tem o tutorial do joi lá no canal dele no YouTube em inglês é uma altura bem tranquilo de aprender e agora bem curtindo como vocês podem ver né uma hora que ela não tem não tem muito glitter não tem muita ela é pura vez excepção então vocês quiserem começar aí recomendo esse jogo beleza então é isso essa minha apresentação essa foi apresentada na parte como Rony então eu vou botar aí amanhã como host do evento então espero que vocês tenham curtido aí espero que vocês tenham gostado eu faço é como novamente sobre o Gabriel fácil de pedir mais jogos de mega e jogos da cega em geral então é um prazer se ele tá aqui na Brat e é isso gente mas eu vou ficando por aqui fiquei com a próxima hora que a nossa nossa queridíssima líder e gente vai ter braço eu vou ficar com água se alimentem joguem mega e sejam felizes por aqui e valeu